Fala galera do canal HolyPlayGames, tô tranquilo? Manos, aqui quem fala com vocês é o HolyCans, estamos aqui pra gravar um outro vídeo de World of Warcraft E fazia tempo que eu não fazia essa introdução assim meio rapidinha, então pra quem tava com saudade, eu também tava Estamos aqui pra gravar um vídeo sobre Exit Lag e eu tô aqui pra dar uma dica pra vocês de camarada, guys, de camarada mesmo Porque eu não tô ganhando absolutamente nada, nem parceria, nem dias grátis pra poder falar isso pra vocês Eu já fui parceiro, não sou mais, acabou o meu tempo, eu fiquei com vergonha de pedir de novo Porque, na verdade, quando eu era parceiro dos caras, eu acabei não fazendo um vídeo aqui pro YouTube Então nada mais do que justo que eu vim divulgar o trampo deles agora Porque eu usei durante 3 meses Exit Lag, graças ao Atila, Atila, brigadão aí pela oportunidade de ter utilizado o seu serviço E como eu gostei tanto, eu resolvi comprar, eu comprei mais 3 meses pra poder utilizar E eu tô trazendo esse vídeo aqui pra poder falar pra vocês que realmente vale a pena, guys, vale a pena demais Então vamos abrir o World of Warcraft aqui Não sei se vocês notaram também ali no começo, eu mudei meu transmog De tanto vocês falarem nos comentários Huligan, seu transmog tá horrível, Huligan, meu Deus, seu transmog Ah, Huligan, uh Seu transmog, esse matinho aí não tem nada a ver Então eu peguei e mudei de um jeito que aparentemente combina E eu acho que merece o like de vocês porque estou atendendo a pedidos aqui Esse cajado é horrível, mas Agora o mage tá um pouquinho mais, mais totoso, né? Tá um pouquinho mais Mais bonitinho Eu acho que Acho que tá legal, acabei de dropar essa capa aqui no baú Essa capa PVP vale a pena, guys Porque eu acabei de pegar uma capa 395 no baú semanal de PVP Aqui nessa parada aqui de PVP de Boraus Mas o vídeo não é sobre isso O vídeo é hoje sobre essa merda aqui, ó Se liguem na latência que tá no meu computador Hoje a minha internet tá meio estranha Porque eu ia gravar um vídeo pra vocês 3 horas da tarde Só que cheguei em casa e a internet tava horrível E aí eu esperei um pouco melhorar Não melhorou, a previsão era 19 horas Já são 19h12, não melhorou Starweb, vai tomar do seu gu Você tá me fudendo Mas aí eu resolvi gravar pra vocês mesmo assim Porque independente da minha internet tá boa ou não Do meu MS tá alto Vocês vão sentir a diferença na hora que eu Jogar o Exit Lag aqui pra cima, tá? Eu tô usando a interface do Elvui Então o MS ele fica nesse pedaço aqui O FPS e o MS Não sei porque que pega esse FPS ridículo aqui Embora-los no meu computador Mas tudo bem E o que eu tava falando? Ele fica nessa parte Se você tá usando a interface normal da Blizzard Vale a pena você dar uma olhadinha aí Porque tem aquela parte que fica o inventário Os personagens Sabe aquela barrinha padrão da Blizzard Que tem todas as opções lá? Nela tem uma interrogaçãozinha vermelha É só pôr o mouse lá em cima E você vai ver quanto que você tá pegando de MS Se você tá pegando muito mais do que 200, 300, 400 de MS Meu amigo, você tá num sofrimento igual eu Quando eu jogo sem Exit Lag É pelo menos 250 de MS Então quando você vai castar um Meteoro Você aperta aqui Tipo agora aparentemente foi, né? De vez em quando funfa mesmo com esse MS ridículo Mas quando você tá no meio de muita treta Assim você começa a lançar as skills Principalmente no BVP E as skills começam a não sair Na hora que você acha que vai sair Quando vê tem muitos personagens te batendo Você já tomou Poison Você já tomou Stun Você já tomou Disable Já tomou tudo que deveria ter tomado E o seu personagem tá ali Como se você tivesse lindo e loiro Mas não está Tá, manos? Então, basicamente Vocês viram aqui, ó 321 Vamos tomar por base disso, tá? Latente de casa 274 Mas toma esse número aqui 321 Eu vou sair do jogo Vamos sair aí E aqui estamos com a nossa interface Eu coloquei um wallpaper todo Totoso pra vocês verem E eu vou abrir o Exit Lag aqui Primeiramente é só vocês virem pro site aqui, tá galera? Dita no Google Exit Lag É o primeiro site que aparece Vou deixar o link na descrição E nada mais Nada menos Porque eu não sou mais parceiro dos caras E minha intenção não é vender nada Não é ganhar nada Com essa dica que eu tô dando pra vocês aqui É dica de camarada Quando eu assisti um vídeo falando sobre Exit Lag Eu não acreditava também Então talvez vocês que acreditem Nas dicas que eu trago aqui pro canal Acreditem na minha palavra E tipo, já temos uma relação Pode ser que eu possa ajudar alguma pessoa aí, tá? É bacana porque Se eu soubesse disso lá atrás, tá ligado? Se eu não tivesse que correr E alguém chegasse pra mim e falasse Ó, o Exit Lag é muito bom Você não vai sofrer tanto Muitos outros jogos Que eu poderia ter jogado com mais qualidade Infelizmente eu larguei mão Por causa desse tipo de coisa Tá, manos? Então aqui ó Você vai logar na sua conta Vai criar uma conta Você vai clicar em download E vai baixar Aqui já tem o banner Teste por 3 dias Aparentemente quando você cria sua conta Você já vai testar por 3 dias Esse aqui é o software O software que eu vou abrir lindamente aqui pra vocês Toda vez que você abre Ele dá uma verificando atualizações Ah, ele já conecta na sua conta Se você já conectou a primeira vez Se não, ele já vai aparecer ali E o interessante desse Se você tem um PC um pouco mais fraco O Exit Lag Ele também tem uma parada Como se fosse aquele Aquele programa que dá um boost no seu PC Pra poder Ele fecha todos os processos Todas as coisas Pra poder funcionar de uma maneira melhor Ele também tem isso Eu não utilizo Porque eu costumo gravar vídeos, né? Então se ele tirar A potência do software Que eu uso pra gravar vídeos O vídeo vai ficar zoado O jogo vai funcionar bem E o vídeo vai ficar todo travado Porque ele não teve O processamento necessário Então fica a dica Se você faz esse tipo de conteúdo Não vale a pena você usar isso aí Esse vídeo é estritamente Pra dar aquela dica Pro pessoal que tá sofrendo com o MS alto Se você tem o MS na sua casa A sua internet Ela consegue mandar a informação Lá no servidor da Blizzard De trazer de volta Em menos de 100 milissegundos Meu amigo Então esse vídeo não é pra você Não precisa comprar Não instala Porque o seu está perfeitamente bom A não ser que você tenha Algum outro desses Mais de 100 jogos aqui Que possa estar sofrendo com isso E você queira testar Você tem 3 dias pra isso Tá bom? Aqui são ajustes, né? Que você pode fazer Ajustes geral Aqui tá a parada do boost Que eu falei pra vocês E aqui informações das contas Que eu não vou clicar Porque é informação pessoal minha ali Você vai procurar aqui World of Warcraft Tem Por exemplo Eu jogo também o Aqui, como é que chama? Dead by Daylight Dead by Daylight Tem Será que tem Neverwinter Neverwinter Tem também Meu Deus, tem tudo Vamos falar Minecraft Tem, chama Tem Ionline Ô louco Meu Deus, tem tudo Bless Online Mano, tem tudo Então você pode ficar tranquilo Que tem muita coisa Pra você utilizar aqui Depois que você clicou No seu jogo Ele vai aparecer aqui Você pode deixar Até 5 jogos pré-definidos Vai clicar no seu jogo E vai aparecer aqui OBS Não deixem em automático Melhor vocês testarem Servidor por servidor aqui Clica em Chicago Eu deixo em Chicago Porque quando eu vi A primeira vez Eu vi lá no vídeo do Shaker Ele já era parceiro Do Desert Lag Há muito tempo E eu tava sofrendo com isso Então eu resolvi Pesquisar a respeito Já tinha testado no Ping Não gostei Porque não serviu pra mim Acredito que o software Ainda tava um pouco confuso Não sei como tá hoje Vocês podem testar também Fica a critério de vocês Não sei como é que é O preço dos caras Eu sei que a mensalidade Do Exit Lag Ela tá cerca de 19, 20 reais Tá? Um mês Você pode pegar um descontinho Aí se você ver alguém Por exemplo Algum streamer Alguma pessoa O meu Hooligans Eu não sei se tem mais E você pode pagar 3 meses ou 1 ano Dependendo da sua necessidade 3 meses eu acho que tá Cerca de 55 reais Fora sem descontinho Tá? E voltando aqui A configuração Você vai colocar Chicago Eu testei no Chicago Você pode selecionar aqui O quanto de rota Que você quer ver Aqui aparecer 3 rotas Porque tá definido As 3 rotas aqui E você vai dar um Optimization Optimization Para ele buscar Para ele buscar Essas rotas E ele já vai Meio que pré-definir É importante você Clicar em Otimizar Toda vez que você For selecionar Uma rota nova Para ele poder Gerar para vocês As informações Vai aparecer Só esperar carregar Aqui porque Meu computador Ele tá realmente Meio estranho Hoje Não tô confiando Ele já caiu Energia aqui em casa Duas vezes E eu ainda tô com medo De eu não conseguir Terminar de gravar Esse vídeo Cair de novo Por favor Mas é um vídeo rápido É uma dica Sensacional Que eu tô trazendo aqui Que me ajudou muito Então eu quero ajudar Vocês também Olha que bacana Chicago 141 de MS Mais um de MS Mano com 150 de MS Você aperta a skill A skill sai do seu personagem No exato momento Acima de 200 170 ali 200 MS Já fica uma bosta Vocês que sofrem com isso Vocês vão entender Do que eu tô falando Tem a galera aqui Que é privilegiada Que tem internet Minha internet é de 500 MB Não dá isso não Meu MS é bom Falar Parabéns meu amigo Mas o restante Da população sofre A minha net é de 100 MB Mas infelizmente Eu não sei o que os caras fazem Isso aí é coisa de servidor deles lá Que infelizmente Dá esses bugzinhos E aí a gente tem que ficar contornando Não tô desmerecendo O serviço dos caras Exitlag Queria agradecer ao Atila Que me deu aí 3 meses Na primeira vez que eu instalei Eu joguei Esses 3 meses de Exitlag Eu utilizei ele Testei o serviço Foi muito bacana Acabou Eu não tive coragem De pedir patrocínio de novo Porque Atila Aproveitando essa oportunidade Pra pedir desculpa De não ter divulgado O trabalho de vocês Eu não gravei vídeo Porque eu tava fazendo Stream na Twitch Aí acabei que eu desanimei Com World of Warcraft Parei de gravar um pouco de coisa E aí eu não tava precisando Em outros jogos Mas no Wozinho mesmo Então muito obrigado Então muito obrigado Cara muito obrigado Você veio no momento Que salvou muito A minha vida E eu sou grato a isso Tanto que eu tô fazendo Esse vídeo aqui Porque o trabalho de vocês É realmente bom Não porque eu tô ganhando Alguma coisa em cima disso Beleza? Manos Então vocês configuraram aqui Chicago Beleza? Você só dá um Aplicar rotas Lindamente Minimizão Aí você vai abrir O seu Wozinho StarCable Battle for Azeroth Está melhorando De pouquinho em pouquinho Eu sinto que as coisas Vão ficar boas pra gente Galera Por enquanto eu tô me animando Só com o PvP E com o Paka galera Então eu tô upando Um Monkzinho ali De meio side by side Jogando um PvPzinho Eu vou gravar um vídeo De Monk Pra vocês verem Como é que tá a cura Vamos botar um Monk No PvP também E eu tô gravando com os caras Então se você não faz parte Do Discord também Cola no Discord aí Que a gente tá começando A jogar junto Eu tô entrando na salinha Lá pra gente trocar uma ideia Se você tem vontade De trocar ideia comigo Chega junto também mano Porque tipo Eu respondo todo mundo Eu vejo a mensagem lá E eu vou e respondo Porque eu me sinto mal De não responder vocês É como se eu estivesse deixando Uma pessoa no vácuo né Então como eu ainda tenho Condições de responder todo mundo Eu vou lá Todos os comentários Todas as coisas Respondo todo mundo Meu Transmog ficou lindo Deixa o like E eu vou logar nele aqui tá É só pra gente matar A pau aqui E eu vou dar uma última Diquinha pra vocês Aqui maravilhosa Pra gente completar Esse vídeo Fechando esse vídeo Eu vou tentar gravar um PVP E vou tentar gravar A parada do Monk Tá Eu não sei se eu vou soltar hoje Mas se eu não soltar Esses vídeos hoje Amanhã Eu já vou tentar soltar Um vídeo na par da tarde E um na par da noite Pra poder compensar Manos Obrigado aí Por toda a moral Que vocês estão dando Pro canal Obrigado por Eita porra Desafiar pro duelo Agora não meu parceiro Olha aqui Olha aqui pra quanto Caiu já o MS 187 187 Geralmente cai pra 150 Pra mim tá Mas tava numa situação Atípica ali Que o máximo Foi pra 380 Geralmente o meu máximo É 250 E aí quando eu uso Exit Lag Ele cai pra 150 Pra mim ele caiu 100 No caso de outras pessoas Que eu cheguei Chegaram a testar E gostaram do serviço Os caras usavam Jogavam com 500 de MS Tinha hora E caia lá pra 200 Isso é uma melhora Significativa Tipo em termos De você precisar Castar uma habilidade E sair de uma Skill inimiga Então é uma coisa Que ajuda muito A última dica Que eu quero dar pra vocês Chega aqui em sistema Clica em rede E eu lembro que Quando eu conversei Com o Atila Ele me falou assim Não deixa o IPv6 Ativo Que pode ser que dê Com o Flitter Então você deixa Desativado Dá um ok E sucesso Lembrando que se você Não utilizou o LVUI Vai na barrinha Na barrinha da Blizzard Interrogação vermelha E olha quanto Que você tá de MS lá Três dias grátis Vocês não precisam pagar Absolutamente nada por isso É só logar lá O que que tá acontecendo Aqui meu Deus Tá todo mundo E aí você vai testar E vai tirar suas próprias Conclusões Você pode vir aqui Nos comentários e falar Rulins você é um mentiroso Vai tomar no seu cul Você tá trolando com a gente Ou você vai vir aqui Nos comentários e falar Rulins é exatamente isso Cara muito obrigado Quando eu tiver dinheiro Eu vou investir no Exitlag Porque eu acho que é uma parada Que vale a pena Beleza irmãos É isso aí Eu tô dando essa dica De coração Porque eu sei que muita gente Sofre com isso Principalmente nós aqui Brasileiros Que não temos um servidor Dedicado da Blizzard Já tá mais do que na hora De rolar um servidor aqui Pra gente jogar com 30, 40 de MS Porque o público brasileiro Não hoje em dia Hoje em dia deu uma caída Mas a gente joga o Uo E a gente precisa De infraestrutura Porque ficar sofrendo Tendo que pagar Um absurdo de mensalidade Ter que pagar já um serviço Pra poder manter o ping E é assim O nosso dinheiro vai E nem embora A gente não consegue nem sair Acabei de final de semana Beleza queridos Então eu acho que eu falei Tudo que eu deveria Ter falado pra vocês Eu acho que eu tô esquecendo Alguma coisa Cara A respeito do software Da Exit Lag Eu acho que eu falei Tudo Manos Então vou fechar Esse vídeo aqui Muito obrigado Pela participação De vocês aí no canal Obrigado por estarem voltando Obrigado aí pessoal Que tá vendo Se você chegou nesse vídeo Aqui a primeira vez na vida Seja bem-vindo ao canal Se inscreve aí Tamo junto Manda mensagem Entra no Discord Postos na comunidade Vamos comentar Vou fazer enquetes Vamos arrepiar Eu falei pra vocês Eu não tô de brincadeira A gente tá rumo Aí ao melhor canal De World of Warcraft Do YouTube E eu conto com vocês Pra gente poder chegar lá O YouTube Brasil Porque os Estados Unidos Meu Deus Não tem como Mano É isso aí queridos Eu vou fazer mais um vídeo Também falando sobre Os streamers E o pessoal que grava O UOU Cara Pra gente tentar reunir Essa galera aí E poder fazer um conteúdo bacana A ideia é poder Juntar uma comunidade da hora Juntar uns caras aí Que já são Bom da boca Pra gente poder fazer Mas isso aí é assunto Pra outro vídeo Esse aqui é mais Pra ajudar vocês Com o Exit Lag Manos Com o ping de vocês Tá Então é isso aí Tamo junto Aquele abraço É nóis Cran Abração Tomara que melhore aí O ping de vocês Deixem nos comentários Pra eu saber o que aconteceu Valeu Tchau 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 Obrigado.